Em primeiro lugar, tem que fazer um apelo aos senadores do PSDB que venham cumprir com as suas obrigações aqui na CPI e tirar as dúvidas que eles têm. Amanhã nós temos a presença da presidenta Petrobras, Graça Foster, que vai poder nos esclarecer sobre os quatro eixos e a gente espera que as questões todas, que todos têm a fazer em relação a Petrobras, no que diz respeito à aquisição da Passadina, no que diz respeito às denúncias todas que são publicadas em relação a Petrobras e ninguém melhor, mais qualificada para falar sobre esse assunto, que Graça Foster, que além de ser a presidente da Petrobras, é uma funcionária de carreira da empresa. Em face de acontecimentos trazidos agora há pouco pela imprensa, pode ser que a presidente Graça Foster tenha algumas explicações a mais a dar nas respostas às perguntas formuladas pelos senadores. senadores. Você se refere a quê? Não, eu não me refiro a nada. Eu acho que todo dia nós temos novos fatos que trazem necessidade de explicações.